Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Você sabe já, né, Júlia? Aí, drag libertária nunca foi alvo da mídia tradicional, ainda. No diagrama de Vena, assim, é uma intersecção única. Então, no episódio de hoje do Tapa, a gente fala sobre o que é uma drag queen, drag liberdade, agenda trans na política e a briga cultural. Falamos também sobre sexualidade, saída do armário, várias coisas, então acompanhem. E ouçam todo o episódio que a melhor pergunta está bem lá no finzinho, então ouçam todo o episódio. Não dá pra você no final voltar, tem ideia. Exato, tem muitas perguntas boas, mas a melhor está lá no finzinho. Nós falamos com Pedro Neves, mais conhecido como Sheila Sartal, drag queen e ativista digital. Nasceu e cresceu em São Paulo, onde começou a cursar publicidade, mas transferiu o curso para Boston, Massachusetts. Se aproximou do liberalismo durante o impeachment da Dilma e, aos poucos, foi se tornando libertário por influência do irmão. Final do ano passado, cansou de ser blogueirinha de maquiagem e deu um 180 no conteúdo se voltando para a política. E fica a dica, inclusive, o arroba da Sheila vai estar em nossas notas e é bem legal o conteúdo dela. E eu quero agradecer o Diego Gil, que nos indicou a Sheila para a gente entrevistar. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida com o nosso amigo não tão oculto, o Estado Brasileiro, que a DBI é mestre em trabalhar para ajudar o empresário a lidar com esse ente. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles têm uma promoção específica para os ouvintes do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Exatamente. Faça algo pela liberdade no Brasil. Contribua para o TAPA da Mão Invisível. Se você não tem tempo de produzir conteúdo e tudo mais, nós estamos aqui produzindo conteúdo, então você pode contribuir com um dinheirinho mensal. É só entrar em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Dá um pausa no episódio aqui, vai lá no link agora e faça a sua contribuição ou anota num post-it aí do teu lado. Anota, eu tenho que botar um dinheirinho ali para o TAPA para contribuir. A gente está fazendo a nossa parte aqui de levar a liberdade cada vez mais, então convidamos você para vir com a gente e nos ajudar com este processo que não tem. O Brasil não vai ficar mais livre por conta, pela gravidade. Alguém vai ter que fazer algo, estamos fazendo, então nos ajude nesse nosso processo. Boa. Pela inércia, só vai ficar mais estatista, né? Ah, com certeza, porque os esquerdistas estão se dedicando bastante. Eles botam 24 horas do dia deles se dedicando para aquilo. Então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Exato. E conosco, tu é contribuinte de verdade, não como as pessoas falam. Isso é a coisa que mais dá asco, contribuinte, advogado adora usar isso, a palavra contribuinte. Não existe, existe pagador de impostos, contribuinte é só quando é voluntário, pessoal, voluntariedade. Então, tudo isso e mais um pouco, tem um episódio completo. E para quem quiser ler, ver as notas, as referências citadas, os estudos citados pela Sheila, mais os livros indicados, tudo isso e mais um pouco está no nosso site tapadamanhoinvisível.com.br. Você acessa as notas do episódio no descritivo aqui do YouTube, ou do Spotify, ou do seu agregador aí de podcasts. Era isso, então, bora para o episódio. Seja muito bem-vinda, Sheila Sartal. Valeu por aceitar o nosso convite para ter este papo aqui conosco. Valeu. Eu que agradeço. Uma honra te ter aqui. Vamos falar, quem já clicou no episódio sabe qual é o tema, mas antes de entrar no tema, vamos passar algumas definições antes. Eu sou meio caipira e longe de mim querer te ofender. Então, eu quero te chamar do jeito que tu te sinta mais confortável. Eu te chamo pelo sexo feminino, correto? Tu te apresenta aqui para nós como alguém de sexo feminino. Então, eu te chamo pelo sexo feminino, correto? Pronome feminino? Mas, tanto faz também, porque, assim, eu pessoalmente não ligo. E, tipo, isso aqui é uma fantasia também. Tu chama de fantasia ou é conhecido no meio como uma fantasia? Não, fantasia eu não digo, tipo, no sentido mais segurado. Eu digo no sentido, tipo, sabe, é brincar de se vestir, mais ou menos, né? E muitas drags, no Brasil eu não vejo tanto, mas, tipo, mentira, eu vejo. Chamam de figurino, por exemplo, a roupa. Tem uma linguagem mais, assim, de personagem mesmo, né? De atuação, não de identidade mesmo. E eu vivo minha vida fora disso, no masculino, e eu mesmo, montada, me chamo no masculino. Porque, costume. Mas, eu imagino que, sei lá, falar, o Sheila não é normal. Então, tipo, tudo bem, tipo, não faz diferença, sabe? Eu realmente não vou me comportar. É, porque pro cidadão médio, que nem eu, assim, fica bem mais fácil chamar a pessoa pelo pronome do que eu tô vendo, né? Eu tô vendo uma mulher na minha frente, então, é bem mais fácil te chamar pelo... É estranho te chamar mesmo que tu estivesse com outro homem. Exato. É um negócio que eu falo sempre, inclusive. Nossa, um negócio que sempre me dá, eu fico, tipo, o que você tá fazendo? Quando a pessoa, você percebe que ela tá tentando, tipo, falar, o, sabe, pra... É, que a briga do Pablo lá, né? Que a briga do Pablo que ele tem com o pronome, né? O A Pablo, sei lá, poderia trocar um nome, né? Poderia botar um outro nome só pra facilitar pra galera, entendeu? Eu acho que não seria um problema o Pablo botar um outro nome, ou não. Porque complica pra pessoa média, assim. Eu tô vendo uma mulher... O próprio nome. É, eu tô vendo uma mulher, o Pablo, no caso, se veste, fica igual uma mulher, mas daí não trocou o nome, fica com o nome masculino, complica, entendeu? Pro médio, assim, que tá no meio da conversa ali, não consegue falar, ah, Pablo, é complicado. Mas, ok. Eu não quero dar pra mulher também. Ah, é? Mas vamos lá, Sheila, pra gente passar a régua, como o Júlio tava comentando, até pro pessoal, muitas vezes, por desconhecimento, né? Justamente elas não entendem, as pessoas não entendem exatamente o que que... É tudo isso relacionado, tanto a se montar, a ser drag queen, a travesti, enfim, pré, pós-op. Então, se tu pudesse dar uma... Se fosse dar uma explicação, assim, pra, tipo, tirar dúvidas do pessoal que não conhece nada desses assuntos e só vê relato de, tipo, na mídia, coisa do tipo. Como é que tu poderia descrever as diferenças? Drag é uma forma artística, é arte, enquanto ser trans é uma identidade, é uma outra questão completamente diferente. Tanto que drag, assim, meio que qualquer pessoa pode ser drag, a maior parte das pessoas que se montam são homens gays, e mulheres trans também, que, tipo, seja que transicionaram antes ou depois de começarem a se montar, enfim. Mas existem mulheres cisgênero que se montam, existem homens héteros que se montam, sabe? E, normal, não é uma coisa... Não é errado nem nada do tipo. Até porque não faria sentido, tipo, afinal, drag por si só já é uma coisa que não tem uma definição muito clara. De, tipo, é um homem vestido de mulher, é uma... É... não, porque, sei lá, ninguém fala que a vovó Mafalda é uma drag. E é um homem vestido de mulher. É uma caricatura de gênero? Também não, porque existem drags que são... Tipo, fazem ilusão feminina, não fazem uma pintura gigante, sabe? Enfim. E, enquanto ser trans é ter dissoria de gênero... Ter dissoria de gênero crônica, basicamente. Que é uma questão... Tem gente que vai e vai ter uma discussão se é um transtorno, se é uma doença, Enfim, eu sinceramente não me importo suficientemente com essa discussão, porque eu não sei a definição de doença, tipo, médica ou de transtorno, enfim. Mas a condição, basicamente, faz a pessoa não se sentir confortável de ser percebida como alguém do sexo que nasceu. E é bem debilitante, dependendo do nível, assim, de disforia que sente. E, até então, a única forma de tratamento que alivia esse desconforto e dá mais qualidade de vida para pessoas, assim, é transição. Seja social, seja médica, seja as duas, enfim. Mas a disforia de gênero, então, é a pessoa se identificar com o seu corpo estando com um... Que eu sou de outro gênero, eu nasci no gênero errado. Não necessariamente se identificar, mas, tipo, querer ser percebido. Porque, principalmente se você vai falar com pessoas trans mais das antigas, assim, elas até acham estranho esse debate atual de, tipo, ah, não, se identificar, se identificar. O que é se identificar? Elas falam, não, eu só quero ser vista como mulher, sabe? Eu só quero que me chamem de ela. Porque eu me sinto desconfortável sendo chamada de ele. Tipo, é mais simples do que, hoje em dia, que deixaram mais complexo. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, veio a Dirdre McCloskey no Fórum da Liberdade. E eu almocei com ela, e eu já tinha lido a história dela. Não sei o quanto está familiarizada, mas a história, para quem não conhece, a Dirdre McCloskey é uma economista liberal, muito séria, muito boa. Que era o Donald McCloskey, eu acho que era o nome dele. Antes de fazer, enfim, eu não sei se chegou a fazer cirurgia e tal, mas ela virou trans aos 56, 60 anos de idade. Socialmente ela fez a transição, né? Socialmente ela fez a transição. E isso aconteceu nos anos 80, e eu me lembro que a irmã dela conseguiu prender ela num hospício por um tempo, para, tipo, ela ser curada. Uma história de terror, assim. E, tipo, e daí conversando com ela no almoço, eu perguntei um pouco sobre isso, como é que ela achava e tal. Ela falou uma coisa bem simples, que eu acho que é fácil de qualquer pessoa entender, assim. Tipo, chama as pessoas pelo que elas querem ser chamadas, né? Não precisa... Tem uma questão de cordialidade, assim, sabe? Exato. E não custa nada, assim, sabe? É algo tão simples, assim. E, ok, é diferente quando você conheceu a pessoa por outro gênero. Enfim, ou você tá vendo, assim, ela tem ainda uma aparência mais ambígua, assim. Ok, é diferente. Você tem um costume. Agora, primeiro contato com a pessoa, sabe? Não é difícil. E, tipo, a maior parte das vezes, quem perde é você por não fazer isso, sabe? Sim. Por exemplo, eu imagino que ela seja uma pessoa incrível que, se você só, sabe, tivesse... Não, não vou te chamar de... no feminino. Imagino que ela não gostaria de conversar com vocês, sabe? Eu tenho um problema com isso, de... Eu não admito chamar presidente de excelentíssimo. Principalmente o atual presidente do Brasil. Mas, assim, políticos de excelentíssimo, isso... Eles não são excelentes, eles não são... E juízes. Juízes. Meretíssimo. Meu Deus do céu, assim. Isso, no caso, assim, essa cordialidade eles não merecem. Mas, para isso, para os demais casos, para os casos que estamos falando aqui, sim. Tenho uma simpatia com isso. Mas, deixa eu fazer aqui o advogado das pessoas que eu já vi várias vezes na internet. Tipo, ah, isso é um transtorno mental da pessoa. Eu não tenho que me sujeitar ao que tu acredita que é a realidade. Tipo, se tu é homem, tu é homem. Se tu é mulher, tu é mulher. Tipo, eu não tenho que entrar nisso. O que tu responderia? Eu imagino que deve receber esse tipo de coisa ao trabalhar nas redes sociais. Como é que tu responde, Sheila? Sim, eu falo bastante sobre isso. Até principalmente porque, geralmente, quem fala esse tipo de coisa não entende a diferença de trans e drag. E, enfim, tipo, sem dúvidas. Você não tem que se sujeitar, você não tem obrigação nenhuma. Não é, sabe, você não tá negando os direitos humanos básicos a ninguém. Mas, sobre a questão de transtorno mental. Tá bom. E se for transtorno mental? O que que tem? Exatamente. Se for um transtorno mental. Digamos que a pessoa está convencida que é um transtorno mental. Tu vai ser cordial com a pessoa que tá com transtorno mental. Digamos, é tipo, uma pessoa que tem síndrome de Down, que é síndrome de Down, não sei se fala tem ou é. Mas, a pessoa com síndrome de Down, tu vai tratar ela com a cordialidade que... Tu não vai tratar ela que nem um adulto normal. Tu vai tratar ela com uma pessoa com síndrome de Down. Tu vai tratar ela diferente pela cordialidade humana. Tu vai tratar ela mesmo que fosse. Mesmo que fosse, a pessoa tá errada em tratar mal. Sei lá. E, tipo, mesmo se, sabe, ok, você quer recusar a cordialidade, é uma via de mão dupla, sabe? Vai tomar de volta, né? A pessoa pode também, sabe, recusar a cordialidade ou pode, tipo, se recusar, tipo, ter qualquer relação com você. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos, enquanto não dá mais um centavo ao Estado. E de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisível.com.br barra bandeiras. Ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. É, é regra de ouro, né? Trate os outros como você quer ser tratado. Mas vamos entrar um pouco no que é ser drag, o que é ser montar. Por que, por exemplo, Sheila, tu decidiu fazer isso? De fazer esse ritual de se montar e fazer trabalho nas redes sociais dessa maneira? E deve dar um trabalho, né? Pô, tu é bem diferente. Eu vi a foto tua não montada no Instagram. Pô, tu é bem diferente. Então deve dar um trabalho fazer isso aí, né? Ah, assim, hoje foi uma coisa mais cagada, porque acordei cedo. Mas, basicamente, eu comecei a brincar com maquiagem, assim. Eu, antes disso, desenhava. E eu sempre gostei de desenhar meninas bonitinhas, assim. Sabe, fazer... Não sei explicar, eu tinha... Eu tenho uma certa admiração, assim, pelo feminino, né? Tipo, o universo menino, beleza feminina, assim. Só que não de uma forma de atração mesmo. Só, tipo, eu acho bonito. Não tem muita explicação. E eu acho que a maior parte dos gays são assim, tipo, conseguem reconhecer beleza em mulheres, assim, mesmo não sentindo atração. E eu comecei a brincar com maquiagem, aí era o passo, o próximo passo, eu decidi, tipo, ah, não, foda-se. Vou, ao invés de desenhar as meninas bonitinhas, me vestir de menina bonitinha. E eu gostei, sabe, me mantém bastante ocupado, de certa forma, né? Você desenvolve várias habilidades com isso, tipo, cabelo, maquiagem. E são coisas que já me interessavam. Costura. E em rede social, eu caí de paraquedas em libertarianismo, tipo, ativismo político, bem por acaso. Porque antes disso, o Velho Testamento, eu era blogueira de maquiagem, fazia tutorial de drag, assim, de cultura, maquiagem, cabelo, enfim. Só que, mais ou menos na época da eleição, eu fiquei de saco cheio. Qual a eleição? A última agora? A última agora. Que eu já, tipo, pra quem prestar atenção não era muito surpresa, sabe? Que eu não era esquerdista. Mas, eu não sei, era desconfortável, sabe? O tempo todo ter que ficar escondendo, me policiando, o que que eu falo. Porque todo mundo que, a maior parte que me seguia era esquerdista. E, enfim, eu decidi dar o 180 e fazer conteúdo de política. E apesar de muita gente ter parado de seguir, enfim, veio depois uma audiência nova. A sensação é de casa limpa. Boa. Interessante. Tu tinha, então, um canal antes, já no Instagram? Quantos mil seguidores tinha antes de tu fazer essa transformação pra falar de política? No Instagram, tinha... Sete mil, eu acho. Caiu pra quanto? Só que, no Instagram, não caiu tanto, tipo, só... Eu via que tava chegando muito seguidor novo, mas não tava subindo. Sabe? A contagem. Então, enfim, sensação de casa limpa, sabe? Tirou o lixo e entrou coisa melhor. No TikTok... É... Eu tava com 70 e... Eu tava chegando em 80 mil, eu acho, quando... Só que agora eu troquei de conta, enfim, depois que eu me mudei, porque não tava conseguindo monetizar. E tá agora com 32, eu acho. Boa. O... E daí, hoje você mora nos Estados Unidos, você estuda algo das tuas paixões aí, que tu fala, acho que é maquiagem, moda. Tu estuda isso? Tu está dentro da área do que tu gosta ou tu tá estudando uma coisa nada a ver? Muita gente acha que eu faço moda, e talvez eu devesse ter feito moda, eu ia ganhar bastante dinheiro vendendo trabalho de faculdade pros viadinhos que não sabem costurar e fazem faculdade de moda, não sei porquê. Mas eu faço publicidade. Eu fiz três anos de publicidade no Brasil e... É... Me mudei pros Estados Unidos, transferi o curso e tô morando aqui, agora eu tenho o green card, então eu chego de Brasil. Ah, é? Mudou pra sempre pros Estados Unidos? Não pra sempre, pelos próximos 10 anos, enquanto tá válido. O que, assim... Eu espero que não quebre até lá. Não vai, não vai. O Brasil quebrou antes, pode deixar. É, exato, se for quebrar o Brasil antes. Mas eu nem sabia que a green card tinha validade, eu achei que era permanente. Tem validade de 10 anos, só que, tipo, é relativamente fácil de renovar. Dependendo do seu histórico, histórico familiar, enfim, política de imigração estúpida do país. E no meio do caminho tu pode pegar cidadania, daí fica permanente. Sim, só que cidadania tem a taxa global por cidadania. É, é caos, caos. Dentro da sigla, eu não sei falar toda a sigla, tá? LGBT mais... LGBT, Q, I, A, P, mais 2S, vai infinitamente. Não tá. É tipo o P. É tipo o P. A chave aleatória do P. Vamos ter que conseguir outros símbolos depois, porque só tem 27... 26. A drag tem alguma das letras que representa? Não. Drag não é uma identidade, é só, tipo... O que é uma confusão, que assim, drag surgiu em espaços, assim, de gente animada, né? Surgiu nos Estados Unidos. Eram ex-escravos, que eram basicamente duplamente marginalizados, tipo, marginalizados de verdade, legalmente, por serem negros e gays, ou trans, enfim. Que vinham como a mesma coisa, apesar de serem relativamente bem diferentes. E eles faziam basicamente bailes clandestinos, e que eram também clandestinos por ser um monte de gente, um monte de viado junto e ter bebida alcoólica. É tudo que a lei dos Estados Unidos não deixava. É. Tá. Tá, vai lá, vai lá. Eu ia perguntar, assim, dentro dessa... Tu comentou aí dessa história, da origem do drag, né? Isso foi quando, mais ou menos, fez uns... 1800 e... Eu não lembro o ano certinho. 800? Sim. Meu Deus, é antigo, então. E tem um historiador, até o da Renegade History, até o Friam Capstan mandou uma pergunta de patrão, que é em cima do livro dele. Mas ele argumenta que a cultura, ela é influenciada a partir de pessoas que estão marginalizadas. Eles se organizam, começam a fazer eventos deles, e eles... Essas pessoas marginalizadas que acabam afetando a cultura macro, que vão mudando a cultura macro. Então, no próprio caso dos negros, né? O blues, jazz, esse tipo de coisa, foram eles que criaram e se tornou, depois, música pra todo mundo. Mas, como é que tu enxerga? Existe isso, Sheila? Tu acredita que tem uma influência das pessoas que se montam? O fato do RuPaul fazer um sucesso enorme, esse tipo de coisa, ele afeta a cultura... A cultura mainstream, digamos assim? Eu acho que, sem dúvidas, principalmente por causa da RuPaul, drag virou muito mainstream. E eu vejo influências, assim, do mundo drag em maquiagem social, maquiagem de gente normal, basicamente. Que tem algumas coisas que são muito características. Por exemplo, o jeito que, geralmente, as drags fazem contorno pra mudar o formato do rosto. E que, agora, é muito comum. Ou, então, contorno e usar maquiagem fora do rosto, sabe? No corpo também, no colo, principalmente. Que, agora, é super comum. Você vê tutorial de menina ensinando a fazer maquiagem, tipo, pra saltar a clavícula. Contornar os peitos, pra aparecer, fazer mais sombra. E... Cílios postiços gigantes não veio do mundo drag, no... Pra cultura mainstream, né? Que é... É... Mais de cultura periférica mesmo. Dos Estados Unidos, no caso, negra. Mas, eu vejo, assim, alguma influência. Principalmente quando você vai ver roupa de celebridade, hoje em dia, em tapete vermelho. E tu acha que isso provoca uma parte da reação que a gente vê das pessoas que ficam... Que hoje virou uma pauta relativamente, né? Não só polêmica, mas tá muito na moda discutir-se isso. E tu acha que isso, por exemplo, explica uma parte da tua audiência? Certamente deve explicar uma parte, mas, tipo, o quanto tu acha que o fato de tu se montar faz com que a tua pauta política seja mais chamativa? Sem dúvidas, eu acho que... Isso é um negócio que, assim, provavelmente é polêmico ou controverso, assim, entre libertários falar isso. Porque... Mas, enfim, foda-se. Sem dúvidas, é uma via de mão dupla que me ajuda, de certa forma. Porque não é muito normal você ver um viadão de peruca falando de anarcocapitalismo. Então, já tem esse estranhamento, sabe? Principalmente considerando que a maior parte das drags são de esquerda. E que, quando você vê drag falando de política, Geralmente você vai ver, tipo, sei lá, Rita Von Hunty falando de marxismo. Ou a Dimitra Vulcana, que é obcecada em gays de direita. Então, tem já esse estranhamento e muita gente... As pessoas gostam de drag, muitas vezes. Principalmente eu vejo... Eu achei que, quando eu comecei a falar de política, eu ia falar principalmente com gays de direita, principalmente. E, sabe, talvez com algumas pessoas mais novas, que estavam... Seguiam esses influenciadores de esquerda, assim, que estavam com gente mais nova mesmo, mas ainda não estavam tão, assim... Progressista das ideias, assim. Progressista social-democrate. Mas, surpreendentemente, um dos maiores públicos, assim, virou bem o estereótipo da tia do zap. Ah, é? Sim. E eu já tinha percebido isso, que mulheres gostam de drags. Tem várias teorias do porquê isso. Eu já vi uma socióloga falando que são uma forma de figura masculina, que, por ser feminina, é mais palatável, é mais... Gera uma identificação maior. Tem também... É... Muitas, eu imagino, que vêm como um elogio, sabe? Um homem vê tanta beleza no feminino que se monta, sabe? Numa figura hiperfeminina. Então... Tem um... Tem essa vantagem, assim. Legal. E, por outro lado, também tem uma... Eu vejo que... Tem um estranhamento maior e tem, assim, um... Uma certa implicância maior de, tipo... A parte mais... É... Se diz ancap, né? Se diz libertário, mas é meio, tipo, só fundamentalista religioso que gosta de livre mercado, né? Tem esse... Existe essa resistência? Assim, Tu recebe... Tu recebe crítica? Tu recebe ofensa? Coisa assim ou não? Ofensa, ofensa não. Mas... É... Por exemplo, a minha capa do Twitter tem a bandeira do orgulho com... É... Uma jaguatirica na frente escrito que eu tô com a sua mãe arrombado. Tipo, de palhaçada mesmo. Um don't you don't me. É. E... Tipo, eu coloquei lá especificamente com a bandeira LGBT justamente pra incomodar esquerdista. Uhum. Tipo, não é porque eu gosto do movimento LGBT nem nada. Aham. Tu incomodou vários aí, né? Coisas aí. Tipo, aparentemente incomoda muito mais é... Alguns ancaps que falam que é um... É... A bandeira é um símbolo socialista ou algo assim. E essa tua... Segunda saída do armário, né? Porque tu deve ter tido uma primeira lá e teve uma segunda pra se mostrar tua posição política. Não, mas peraí, só um parêntese. Não necessariamente quem se monta é homossexual, né? Acho que o RuPaul é gay? Sim. Ah, tá. Quem é RuPaul? Eu não conheço o RuPaul. O RuPaul é o... Eu acho que é o... A apresentadora do programa do reality show de competição. O RuPaul. Pois é. O apresentador ele não se importa com... Ainda não sei quem é, mas ok. Mas ok. Vou botar uma referência nas notas. Nas notas vai ter uma referência do RuPaul. Mas a minha pergunta... Não, só desculpa eu te interrompi, Júlio, mas isso é... Isso que eu falei tá certo, né, Sheila? Não necessariamente a pessoa que se monta tem que ser homossexual. É, já teve participante do programa que tem uma namorada, sim. Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para a instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site tapadamãevisível.com.br barra solar acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Daí essa tua segunda... Essa saída do armário política que você fez. Como é que foi a reação das outras drags ou de outras pessoas do movimento em relação a você? Começaram assim a te perseguir, começaram a fazer algo para te prejudicar? Teve alguma... Te chamar de bolsonarista, por exemplo, te achar como bolsonarista? Eu não sei se tu chegou a defender voto no segundo turno e se tu defendeu para que lado tu defendeu? Qual foi teu posicionamento político ali naquela situação onde o Brasil se dividiu? Ou tu estava cagando no Brasil porque foda-se tu tem green card agora? Mas o que... Como é que aconteceu este movimento? Eu estava indo de... Eu estava pensando... Não, eu vou de nulo. Só que aí uma hora eu fiquei de saco cheio e pensei... Ok. De um lado a gente tem o Lula. De outro a gente tem o Bolsonaro. Ideologicamente, podridão completa. Agora, na prática, se o Bolsonaro ganha, em um ano ele já tretou com todo mundo e não vai ter governança nenhuma. Então, eu aposto na incompetência do Bolsonaro e não na competência política do Lula. Então, eu votei no Bolsonaro, mas silenciosamente eu fiquei tipo, não. Eu não vou, assim, eu até fiz um momento meio dramático na urna, sabe? Eu cheguei lá na urna, digitei o 22 e aí eu olhei para o homem no espaço que está controlando o meu sim e falei, é isso mesmo que eles estão sozinhando? E, é, confirmei. Mas, eu já ia me mudar de qualquer forma, então, assim, não estava me importando tanto. Ah, tu estava no Brasil na época, então? Sim, eu me mudei em janeiro. Ah, tá. Eu, eu quando votei no Bolsonaro no segundo turno, eu votei com asco, eu sei que tem muita gente que votou aí que gosta até, muito asco, muito asco. Mas, eu queria voltar para os libertários moralistas, comentou, que é uma coisa que eu percebo também, tem bastante no Twitter, especialmente, o pessoal que descobre o libertarianismo e tem uma postura moralista em relação a tudo que não tem nada a ver com o libertarianismo, né? O libertarianismo é basicamente a não-iniciação de violência contra pessoas pacíficas, é isso. Não tem religião no meio, não tem um monte de outras coisas e a gente vê, a partir do libertarianismo o cara define como é que a sociedade deveria funcionar inteira e como é que todos os padrões morais deveriam funcionar também. Eu não sei se tu vê isso também, como é que tu enxerga isso, não parece uma contradição? É uma contradição, mas ao mesmo tempo não é, porque é o tipo de coisa que eu tomo cuidado e que eu percebo que principalmente pessoas mais próximas assim, de mim no movimento tem essa visão também, que quando você está falando sobre visão pessoal, de deixar bem claro que é uma visão pessoal, é o que eu quero para a minha vida e não o que eu acho que é o certo que todo mundo deveria fazer e sem imposto a fazer. Então, eu não vejo muita contradição em, por exemplo, eu vejo muita gente que é hopiana, por exemplo, defender o sistema de organização da sociedade que o Hop defende, que isso é um problema de libertarianismo. Libertarianismo só fala o que não fazer, não fala o que fazer. o Hop deu uma solução, usando termos completamente questionáveis, mas, enfim, deu uma solução. Tu diz da remoção física da propriedade. monarquia tecnocrática. Ah, tem várias. Os hedonismos que ninguém sabe o que é. Então, eu vejo que tem gente que acha que é a única solução possível o encapistão do Hop mas provavelmente não é. Então, eu acho que existe nuance e que muita gente não enxerga que não existe só aquela solução, não existe só aquele modelo de sociedade possível. É possível que existam múltiplos modelos de sociedade possíveis e perfeitamente sustentáveis e dentro da ética libertária. mas eu vejo muito gente que só gosta de livre mercado mas não é um libertário de verdade, sabe? É, é um, é um, é uma linha tênue que é bem difícil que algumas pessoas atravessam, às vezes, principalmente no movimento liberal brasileiro que se tornou muito adepto de, da religião junto, assim, eu, eu estou nesse movimento há mais de 10 anos, 2012, que eu comecei a me envolver com isso e lá não era assim, eu me lembro que eu, inclusive eu era um dos poucos católicos que se dizia católico na época e sou católico até hoje, mas eu não trago isso como uma narrativa minha, eu sempre digo que eu sou católico, não tem problema nenhum, sempre vou falar isso, mas quem quiser entender de catolicismo e falar alguma coisa, vem falar comigo em particular e a gente conversa sobre isso, mas ficou encranhado agora de uns anos para cá da religião muito junto com este processo que de fato não estaria errado se eles não querem impor isso via Estado, ok, não quer impor, pode defender o que tu quiser, não quer impor via Estado, pode defender a coisa mais atroz possível, mas existem alguns limites ali que as pessoas às vezes, atravessam que tu já está botando o Estado para cima daquilo, mas é que nem tu falaste, eles não são libertários de fato, é um liberal, liberal, conservador, sei lá como é que você chama isso, entendeu, mas é uma, é algo que está mudando mesmo no movimento libertário, principalmente no movimento libertário brasileiro, isso está bastante forte ultimamente, não sei para que lado isso vai, não sei se vai se dividir, porque as pessoas podem simplesmente não querer se juntar com pessoas pelo simples fato delas não serem moralmente vinculadas a elas, do mesmo jeito de um lado como do outro, isso pode dar bastante ruptura, mas eu queria saber sobre as rupturas da tua vida, não sei se isso é significativo também, eu tenho vários amigos gays, o mais próximo que eu tenho é o Fux, está aqui com a gente, que é o... Estamos tirando do armário na frente de todo mundo, né, tu já saiu do armário várias vezes aqui no podcast, então... O... Te chutando para fora do armário, o... O... E eu sei da relação dele com amigos, familiares e tudo mais, de como ocorreu isso na vida dele, que geralmente isso é um fato marcante na vida de uma pessoa que... que sai do armário, né, isso foi significativo para ti, tu teve apoio de amigos, tu teve que mudar completamente tua roda de amigos, tu segue com as relações de antes da tua... da tua anunciação que tu... que tu... É drag? Isso é uma história bem decepcionante, assim, porque... Ah, fala se tu quiser também, se tu não quer entrar nessa história. Eu sou uma patricinha de São Paulo, então... É... Assim... Num círculo social classe média de São Paulo, não existe homofobia. Sim. Existe um choque, assim, de tipo, caralho, faz drag, só que muitas vezes é positivo, inclusive, do que algo mais negativo. Em casa, tipo, com meus pais, assim, foi algo mais estranho, não de ser viado, até porque... Assim, quando eu falei pra minha mãe, eu tava bêbado, então eu não lembro, ainda bem. mas... Teve uma vez que ela falou, assim, não que fosse uma surpresa pra alguém, né? Eu fiquei, tipo, porra, eu fui o último a descobrir. Legal. Ninguém podia ter me avisado antes. Meu irmão, inclusive, fala que sabe desde que eu tenho, tipo, cinco anos. eu me montar mesmo, teve um estranhamento maior em casa, mas, assim, nunca nada traumático, assim, até porque, sei lá, eu tinha peruca em casa desde que... 15 anos, 16 anos. Então, nunca fui obrigado a jogar nada fora, sabe? Nada do tipo. Então, bem de boa. Deixa eu... Mas tu era criança viada? Ah, completamente. É... Eu não era tanto a criança viada, assim, no sentido de... Não, era bastante a criança viada. É... Eu tinha... Eu gostava de boneca, por exemplo, só que, tipo, a única que eu... Eu tinha vergonha de pedir boneca, mas, provavelmente, eu teria... Eles me dariam uma boneca se eu pedisse. Mas o máximo que eu conseguia, tipo, ter coragem de pedir eram as bonecas do McDonald's, das meninas superpoderosas. E... Enfim, pelo que eu percebi, assim, crescendo como a criança viada, tipo, eu nunca tive muito filtro, assim, e me importar com... Eu não sei até que ponto que é falta de filtro ou até que ponto eu só não presto atenção nas outras pessoas a esse ponto. que eu só falava mesmo, assim, sem muita vergonha as coisas que eu gostava e fazia. E... Eu descobri que meio que todo mundo fazia a mesma coisa, só que, sabe, independente de ser viado ou não, por exemplo, todo mundo da minha geração, os meninos, todos assistiam meninos superpoderosos, porque era o que começava antes do Ben 10. e antes do Ben 10, todo mundo sentava 45 minutos antes pra esperar a Ben 10 começar. Curiosamente, no tempo que passava a menina superpoderosos. Pois é. Então, é. Isso é uma coisa, acho que a gente nunca tratou muito aqui no Tapa mesmo, mas pra... Tem muita gente que é pai aqui, que ouve o Tapa. Aí é quando a gente fala que é criança viada, não é criança transa, é criança viada que é criança que é o rapaz, geralmente, e parece afeminado. Com comportamentos não muito ortodoxos, assim, com a masculinidade, basicamente. É, exatamente, e não necessariamente o rapaz, o menino, que tem, parece, parece do outro gênero, ou tem traço do outro gênero, não necessariamente vai ser gay. Não é uma obrigatoriedade, mas é um indicativo. Mas, entrando até na questão da sexualidade, Sheila, eu, bom, eu sou de uma geração anterior, eu tenho 36, então, quando eu cresci, nos anos 90, ser gay ainda era errado, e estava já começando a mudar, mas era errado ainda. Então, a questão da escolha da sexualidade, pra mim, é muito claro que não existe, que a gente não escolhe a sexualidade, mas, quem sabe, se tu pudesse explicar isso talvez melhor do que eu, pra quem tem dúvidas de como é que funciona esse processo, até porque muitas pessoas que são pais podem um dia acontecer na sua casa, né, e tá tudo certo, não vai acontecer nada de problema, muitas vezes, como é que o pai lida, mas como é que tu passaria, o que tu falaria pra um pai de uma criança que possivelmente é homossexual, vai descobrir que é homossexual depois? eu recebi uma vez uma pergunta parecida com isso numa caixinha anônima do Twitter, mas, basicamente, é normal, sabe, criança vai ter, não importa se é completamente a criança viada, sabe, ou se é uma moleca, tipo, tomboy mesmo, é normal, crianças têm esse tipo de comportamento, algumas mais que outras, até onde eu sei, tem alguma evidência de que tem a ver com níveis hormonais pré-natais, assim, mas, eu não sei o quanto eu acredito, porque, sei lá, não sei o quanto se já foi reproduzido esse estudo, observado várias vezes, mas, enfim, e sexualidade não é uma escolha, até porque, assim, a criança só vai ter noção, tipo, começar a sentir atração mesmo pela puberdade antes disso, não, não tem atração, tipo, criança pode, sei lá, falar que gosta de uma menina, mas, tipo, não, não é assim que funciona, você só escolhe a deda alguém que você acha, tipo, mais legalzinha, mais bonitinha, e, é normal, não tem uma escolha, e, se dentro de casa, tiver um espaço, assim, mais acolhedor, que entende, tipo, não necessariamente acolhedor, só trata normal, tipo, só trata sem nenhuma diferença, tipo, ah, tipo, ah, pai, sou gay, eu, e eu com isso, vai dar bunda e não me enche o saco, sabe, algo assim, a chance de acabar criando esse afastamento entre pais e filhos é bem menor, e, porque é uma coisa que eu vejo, assim, na militância LGBT, tem uma obsessão de criar esse afastamento da família, de, tipo, ah, não, sua família é tóxica, corta relações, sendo que, às vezes, é só, tipo, calma, ainda não entenderam, às vezes leva tempo, às vezes, realmente, a questão de cortar, relações, enfim, as coisas não são preto no branco, tem nuance aí. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada, a nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização em residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamanvisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. E isso de dar um tempo... Muitas vezes as relações se normalizam com o tempo e tal. E as famílias mais conservadoras, muitas vezes tem um choque e tal, tem uma dificuldade de aceitar. E isso eu conheço o caso, não foi o meu, mas eu tenho amigo meu que sofreu muito com os pais, muito. E hoje em dia se dão bem, mas levou, sabe, 15 anos para normalizar a relação por causa do trauma, que foi quando saiu do armário, os pais não aceitaram, tentaram, sabe, vai te tratar, essa é uma fase, esse tipo de coisa é bem comum. Só que, na verdade, não tem o que fazer ainda. Ainda mais, a gente está falando aqui de já pessoa que já passou pela puberdade e tal. Mas hoje em dia, né, a gente tem o tal da criança trans, que é uma expressão, ao meu ver, meio bizarra. Porque, como tu mesmo falou, não tem sexualidade antes da puberdade, não tem atração sexual. Como é que tu enxerga esse fenômeno? Eu acho que a questão da criança trans é diferente, porque, como eu falei, transgênero existe o que os militontos falam que é transgênero, que é tipo, você falou que é trans, você se sentiu trans, você sentiu... Pela definição que eu já vi um militante trans do Twitter falar, eu seria trans. Porque eu gosto de, tipo, me montar, eu olho para o espelho e fico... Sabe, fazendo caras de bocas, sentindo minhas aveias, mas depois eu tiro a maquiagem e fico também... Caralho! Enfim. Tipo, sei lá, seria gênero fluido, de acordo com alguns... Alguns desses militantes, porque eu gosto dos dois. Mas, assim... Não, não é assim que funciona. Você só... Eu só tenho bom gosto mesmo. Transgênero é uma pessoa com disforia de gênero crônica. Existe... Ai, eu não vou lembrar o nome. Rapid Unset Gender Disforia. Que é um fenômeno que foi observado em crianças, que é muito comum, principalmente em meninas, de ter episódios de disforia de gênero durante a infância que se resolvem pela puberdade. E, principalmente essa coisa das crianças trans, sabe, as crianças trans, a gente vê muito isso, esse fenômeno, em meninas. O que condiz com esse dado e também condiz com... Ser menina é mais desconfortável. Principalmente a puberdade feminina é um processo mais desconfortável. Menstruar pela primeira vez é... O... Tipo, pelo que eu sei, é um processo mais doloroso. Tipo, tem dor... É... Tem dor no peito. Enfim. Cólica. É um processo mais complexo. Então, imagino que... O corpo muda bastante, né? Da mulher. Do homem muda quase nada, né? Então, eu imagino que você, durante a puberdade, sabe, passando por uma puberdade feminina, se odeia ser mulher. Principalmente sendo adolescente. Porque, quando você é adolescente, você se odeia. É o que acontece. Então, isso... É questionável. E outra coisa que eu vejo muito de crianças trans é... É muita frase de efeito que primeiro falam... Crianças trans não existem de um lado da direita. De outro lado, sabe, mais de ativista LGBT, você vê... Protejam crianças trans. Crianças trans existem. Tipo, calma. Se alguém tem dissoria de gênero crônica, por definição, ela tem desde sempre. Até porque não está relacionado necessariamente com sexualidade. Tem dissoria de gênero. Agora, se a gente for ver, sabe, tirando a frase de efeito, na prática, como é que funciona? Transição médica em menores de idade não é uma boa ideia. Porque a puberdade natural é um processo importante do desenvolvimento. Eu, algum tempo atrás, caí na... Eu acreditava na mentira de que bloqueio hormonal na puberdade era reversível. Só que foi, literalmente, só alguém falar. Então, eu tive a puberdade precoce e os médicos, sabe, tentaram tudo antes de bloquear a minha puberdade porque os efeitos colaterais são muito fortes. E vendo agora quem teve bloqueio hormonal, sabe, nunca vai ter orgasmo na vida. Vai ter osteoporose, com 20 e 30 anos porque não passou pela puberdade. Ou, então, no caso de bloqueio hormonal em meninos, né, tipo, sexo masculino, nunca vai ter desenvolvimento genital. Então, se algum momento fosse fazer uma cirurgia, que também é outra discussão, é que elas são relativamente experimentais, a profundidade do canal criado cirurgicamente é basicamente uma inversão, né. Então, não daria muito pra usar. Fora que, assim, eu não vejo por que que alguém iria fazer uma cirurgia assim por causa de se não tem atração sexual, sabe. Se foi medicamente transformado em assexual. É, porque nunca passou pela puberdade, então não desenvolveu uma sexualidade. A gente vê o caso da Jess Jennings, que foi a criança trans do documentário aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia ela tem, acho que ela tem a minha idade, mais ou menos, um pouco mais velha. Ela fez uma cirurgia de redesignação sexual com 17 anos, se não me engano. uma médica trans e você vê o vídeo da cirurgia, que ela teve que fazer a cirurgia um monte de vezes, porque deu merda, obviamente. E a médica, que é uma das maiores especialistas nessa cirurgia no mundo, no vídeo da cirurgia, que é filmado, foi televisionada a cirurgia dela, super privado, enfim. Tava discutindo, não, corta aqui. não, corta aqui. Sabe? Não tem nada certo ali. Mas sobre questão de transição social ou na falta de palavra melhor, eu já vi alguns pais mais novos falando sobre gender creative parenting. O que eu disse em português é? Os pais criarem o gênero? Não, não impor papéis de gênero na criança, não ensinar papéis de gênero na criança. Eu acho que isso é algo mais saudável do que as pessoas estão dispostas a falar que é. e isso é muito provavelmente vai ser polêmico, mas enfim, também não me importo. Que se uma criança, sabe, por exemplo, a criança viada, foda-se, não fala que, eu diria que é importante ter a conversa de que, ok, as pessoas vão te julgar por isso, sabe, ensinar a criança a se preparar pra julgamento, porque a gente sabe o que acontece, não dá pra botar os filhos numa bolha, mas ao mesmo tempo, eu não acho que é justo o julgamento vir de casa, não acho que isso cria uma relação entre pais e filhos boa. Então, eu diria que se um menino pedir uma boneca, sabe, e você tem condições de dar boneca, dá uma boneca pra criança, sabe, ele vai se divertir. E no final, ele vai poder dizer que teve pais que vai ter algo a menos pra criar essa animosidade entre ele e os pais. E se for trans, vai ser, se for viado, vai ser. Esse é o ponto. Não vai ser. Não é dar boneca pra criança que vai transformar ela em homossexual, entendeu? Exato. E sobre... Os brinquedos dos meninos são muito mais divertidos que os brinquedos das meninas, né? Quando a gente foi no Brasil, agora, a gente foi pro Brasil a última vez, a gente levou o brinquedo pras crianças lá, e uma das famílias que a gente deu tinha meninos e meninas. Os meninos ganharam carrinho controle remoto e as meninas ganharam boneca, que a gente levou, né? Só que as meninas estavam brincando com o carrinho controle remoto do menino depois, porque é muito mais divertido que a boneca, sabe? Tipo, teria... A gente poderia ter levado carrinho controle remoto rosa, sei lá, pra elas, entendeu? Porque é divertido, entendeu? É muito mais divertido que uma boneca parada. Foi a grande genialidade da autora da Sailor Moon, que ela falou, ah, meninas também querem assistir um desenho de meninas superpoderosas que... É... Mas interessante, né? Tipo, o engineering, né? Tu botar as... STEM, né? Que fala aqui nos Estados Unidos, né? As disciplinas STEM, geralmente, os brinquedos STEM são mais masculinos do que femininos, né? Tu afasta a menina da ciência, né? Tu afasta a menina da coisa, da matemática, se tu não... Se tu não der pra ela durante a infância, aquilo dali, ela não vai... Ela não vai se desenvolver pra isso, né? É bem interessante como... Se tu não tomar esses cuidados como pai, assim, no início, tu já tá botando alguma coisa diferente ali na cabeça dele, né? Ou dela. E... Outra coisa sobre relação pais e filhos, algo que eu acho interessante fazer, principalmente se eu dado a circunstância atual de militância LGBT, o afastamento de pais e filhos, eu diria que foi sobre a pergunta do Twitter que eu recebi. É, perguntou, então, minha filha tá falando que é trans e que quer ser chamada de ele. O que que eu faço? eu diria, tipo, tem julgamento, sabe? Afirma, na falta de uma palavra melhor, não necessariamente afirma, tipo, cegamente. É importante questionar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se for a vontade dela, dele, enfim, e se sentir mais confortável, assim, chama no masculino, sabe, tem, talvez, a conversa se for trocar de nome, algo assim, trocar de guarda-roupa, sabe, fazer uma transição social, experimentar, tipo, como é, sabe, viver como um menino, e, porque, primeiro, isso... Com qual idade, assim, isso que tu tá falando? Adolescente, imagina que você, falou que era, tipo, é, tava falando de mastectomia, então, tipo, imagina que ela já tenha peito pra tirar. Então, pra, basicamente, afastar disso, afastar do, de, transição médica, é, se tem esse espaço em casa, que a criança já sabe, seu filho já sabe que é acolhedor, assim, que é, vai entender, sabe, e, mostra isso de que os pais, ah, não, meus pais querem o melhor pra mim, a chance de acabar querendo essa revolta com os pais, e, tipo, é bem menor, e, eu imagino que isso seja o que todos os pais queiram, e, assim, querendo ou não, seu filho, sua filha, vai viver a vida dele, depois de adulto, e, eu imagino que a maior parte dos pais prefiram que façam as coisas, tipo, com ele sabendo, e, ou então, outra coisa que o, o Marcos Zenaide falou isso pra, uma vez, que ele tem um filho, ele falou, se meu filho quiser, sei lá, se fantasiar de Mulher Maravilha, foda-se, pode se fantasiar de Mulher Maravilha, nenhum problema, sabe, é, o meu problema seria se algum deles quisesse fazer uma transição médica, e eu acho super válido, assim, até porque, o que que muda, assim, sabe, se é um espaço, se enxerga em casa como um espaço seguro, um espaço compreensivo, eu sei que é uma coisa entre muitos destransicionadores, detransitioners, o processo de sair do armário como, ah não, então, é, eu tava errado, se enxergam em casa como, esse espaço que vai entender, eu imagino que, se for desistir, sabe, se for ver, não, eu não sou trans, não tenho dissoria de gênero crônica, eu só não gostava de ser homem, eu só não gostava de ser mulher, é, mas hoje eu aprendi a gostar, é, isso seria um processo bem mais, menos traumático, bem mais de boa, em casa, pelo menos, talvez um círculo de amigos seja outra história, mas, é, eu acho que, é do interesse dos pais que os filhos sejam felizes. Falaste lá, numa das respostas, que tu era uma patricinha paulista, o, toda essa agenda e toda essa discussão, ela é muito mais fácil num lugar rico do que num lugar pobre, né, é uma das coisas, uma das coisas muito mais simples de resolver boa parte desses problemas, como quase todos os problemas humanos, é ter riqueza, né, a riqueza resolve boa parte dos problemas, isso, isso que tu tá conversando, ou passar pelo que tu passou, o que o Paulo passou, seria muito mais complicado se vocês fossem morar na favela ou num lugar de baixa renda, né, lá a situação é outra, Sim, por isso que eu falo que, tipo, no círculo classe média de São Paulo não é uma questão você ser gay. Sim. Inclusive, até, sabe, pode ser considerado uma vantagem em certos círculos sociais. Hoje em dia, inclusive, eu conheço casos de, enfim, conhecidos gays que estão sendo selecionados pra vagas de empresas multinacionais, empresas grandes e tem lá a cota pro homossexual, precisamos de X homossexuais aqui pra ESG, essas coisas, e daí, tipo, o cara ganhou uma preferência por causa da sexualidade dele, que, tipo, pra mim não faz nenhum sentido, deveria avaliar por competência, mas, quer ou não, hoje em dia, reverteu. E isso me leva pra pergunta, Sheila, assim, eu, como eu vi sairmos de uma situação de mais preconceito pra uma situação de menos preconceito, eu vi esse, bom, estamos indo na direção de que a sociedade vai ficar mais tranquila em relação à sexualidade, em relação a essas questões de gênero e tal, só que daí deu esse rebuliço que veio através dessa, enfim, dessa pauta cultural, que, ao meu ver, muito é fomentado por gente mais de esquerda, certamente gente de esquerda, e com uma agenda política por trás. E eu enxergo hoje que tá havendo até um certo refluxo, que é até o que a gente tava comentando antes, sobre até dentro do próprio libertarianismo e tal, mas é meio geral, as pessoas de aceitação, quando começou a chegar na pauta de vamos falar de crianças fazerem transição, isso certamente, e ao meu ver, corretamente, gerou um refluxo, não, peraí, não vamos tocar nas crianças, eu acho a ideia de fazer uma cirurgia médica numa criança abominável, então, como é que tu enxerga isso, até tendo a perspectiva do fato que tu fala com o público brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, tu enxerga esse refluxo? Como é que ele tá em cada país? Eu enxergo, sem dúvidas, nos Estados Unidos, inclusive, saiu pesquisa disso, de que a aceitação de LGBT caiu pela primeira vez em muito tempo, e eu falei sobre isso, inclusive, numa entrevista, um podcast que eu fiz pra um grupo de estudos do MBL, que a questão é basicamente pra um ativista profissional ganhar é perder o emprego, então, precisa sempre tá empurrando uma causa nova, e, tipo, nos Estados Unidos, pegar os Estados Unidos, que é de onde importam todas as pautas, não existiam direitos legais iguais, até pouco tempo atrás, igual o Brasil, o Brasil, o Brasil tava mais à frente nesse aspecto, não existia casamento igualitário no país inteiro, e os Estados Unidos também, teve revolta de Stonewall, que foi basicamente contra um protesto voluntário, contra repressão legal contra gays, enquanto no Brasil era legal desde Dom Pedro I, sabe? Sim, era legal, mas tinha essas restrições, especialmente casamento, coisa assim, uma das coisas que eu já vi muita gente de direita errar, ah, qual é a diferença, caso quem tu quiser, enfim, cara, beleza, mas tipo, o Estado tem várias regras sobre sucessão, sobre inventário, patrimônio, eu conheço o caso, inclusive é amigo meu, que foi o caso primeiro, assim, que ganhou na justiça o negócio, ele teve, ele tinha um marido, e quando o marido morreu, uma doença, ele perdeu tudo que eles tinham feito juntos, porque foi parar para a família do cara, porque ele não podia, como não tinha um casamento reconhecido pela justiça brasileira, então assim, o Estado está dentro do casamento, ponto, então assim, não dá para ignorar isso. Assim, o que eu digo de, homossexualidade, o prático homossexual não é ilegal no Brasil desde Dom Pedro I, então, por isso que eu digo, tipo, nunca teve no Brasil, sabe, oportunidade de ter, sei lá, uma revolta de Stonewall, porque não tinha contexto para isso, mas, sem dúvida, existiam outras formas de repressão legal, não estou negando, e, então, nos Estados Unidos, tinha uma razão para o movimento existir, tipo, falar sobre legislação, ter uma pressão política, pressionar deputados, enfim, o que faria sentido agora, nos Estados Unidos, que existe igualdade de direitos, seria virar basicamente um movimento conservador, nesse aspecto, de, tipo, não, vamos conservar o que temos aqui, e partir para uma questão social mesmo, de, tipo, porque a gente sabe, ainda não existe, tem gente que não enxerga viado como gente, é só pedir respeito, só que não, partiram para outra causa legal, de, a questão de crianças, que volta um pouco também para uma visão esquerdista também, de, é, crianças, filhos, serem uma propriedade do governo, do governo, é, então, tá relacionado, agora, o Brasil só importa, basicamente, todas as causas dos Estados Unidos, então, você vê, tipo, as pessoas falando sobre falta de direitos iguais, tá, no Brasil, casamento foi reconhecido antes dos Estados Unidos, inclusive, agora, já tá, tipo, basicamente, tem, você vai ter pouquíssimas, situações em que você legalmente vai ser discriminado por ser gay, então, essas, essas situações devem ser revistas, sem dúvidas, é, você já pode doar sangue também, que é outra coisa que tinha no Brasil que, é, não podia, é só, meio que a questão social agora mesmo, que ainda tem gente, em certos círculos sociais, que, é, discrimina contra gays, só que, não, tem que importar a causa dos Estados Unidos, então, tem que falar sobre crianças trans também, e, e, mas agora, tristemente, com todo o estresse que tá tendo com a STF, por causa do que a STF tá fazendo, a reação conservadora, em vez, conservadora, entre aspas, aí, a reação de uma parte dessa direita brasileira, em vez de ser, vamos, sabe, atuar no Senado, limitar as diretrizes do STF, não, os caras querem colocar, querem retomar, questão de costumes, droga, coisas do tipo, botar na Constituição, quantidade de droga, é tipo, umas coisas bizarras, entendeu, então, assim, os caras não discutem o problema, que é o STF fazendo coisa que não deve, e daí, querem fazer uma coisa contrária, pra impactar culturalmente, é pura guerra cultural, né, suco de guerra cultural, como é que tu enxerga, Sheila, tu que tá, tem uma comunicação bem ativa nas redes sociais, como é que tu enxerga essa questão de guerra cultural, tu acha que tem, primeiro, tem solução, e qual é o destino que tu acha que ela tem? Por mais que, às vezes, eu dê minhas coringadas, porque, Brasil, eu tento sempre ter uma retórica, assim, mais parecida com a Glenda, do Espectro Cinza, talvez vocês conheçam, que ela tem, ela é feminista, só que ela tem um termo que ela mesma inventou, até onde eu sei, que é conciliacionista de gênero, e ela é liberal, assim, abertamente, e, tipo, ela se veste, sabe, estereotipicamente feito uma esquerdista, o que, enfim, também causa impacto, e, enfim, adoro ela. Ela é conciliacionista, no próprio termo dela, tipo, ela tem conversa, procura meios termos, tenta conversar fora da bolha dela, e outra, outra mulher que eu sigo, que tem uma retórica parecida, aqui nos Estados Unidos, é a Amala Eukipnobi, Eukipnobi? Eu não sei, eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, que, ela também é super, sabe, civilizada, conversa, não parte por ataque, e eu acho que essa é a solução, e, basicamente, o que eu tento fazer em rede social, eu posso, sei lá, alguns vídeos, em seguida, falando mal do Lula, que aí, sempre atrai, obviamente, na falta de palavra, melhor, um público mais conservador, e depois eu falo sobre questões libertárias, tentando puxar para um lado que vá apelar para o lado mais conservador, para argumentos e coisas que eles já concordam e fazem comparações, por exemplo, a questão de imigração, tipo, ah, não, mas e se um imigrante cometeu um crime, tá, isso é uma punição prévia, é a mesma coisa de armas, e se você comprar uma arma para fazer um crime, você é a favor do direito de armas, certo? Então, eu, acho que falta, é que, obviamente, é foda, que em rede social não dá, não dá tanta visualização, assim, a gente gosta do barraco mesmo, e não estou julgando, porque, enfim, todo mundo segue, tipo, sei lá, favela caiu no face, e, essas páginas, assim, de barraco no Twitter, mas, falta isso, e, a gente precisa procurar formas de fazer, essas conversas, de uma forma mais leve, e descontraída, que, seja, ainda agradável de ver, e, tenha um certo entretenimento, ok, interessante, nós temos aqui, no nosso podcast, o nosso, grupo de membros, a comunidade de membros, que alguns pagam um pouquinho a mais, para poder fazer perguntas, para os nossos convidados, recebemos algumas aqui, pergunta do Cássio Siqueira, Sheila, a esquerda se apropriou da pauta gay, com um discurso esquizofrênico, que envolve duas afirmações, auto-excludentes, uma, seja você mesmo, individualista, duas, o coletivo, deve prevalecer, o indivíduo, coletivista, a consequência, no meu ver, é a subdivisão, cada vez maior, o que antes cabia, sobre o termo GLS, hoje precisa, de todo um alfabeto, a partir disso, duas perguntas, os gays são, eu vou fazer uma primeira, depois eu faço outra, os gays são majoritariamente identitários, ou é uma minoria barulhenta? Eu tendo a dizer que são, não uma minoria barulhenta, mas é uma coisa mais 50-50, existe, o povo mais barulhento mesmo, que é identitário, principalmente mais novos, agora, se você fala com gays mais velhos, ou tipo, não necessariamente mais velhos, sabe, tem 25 anos, estão começando a vida, construindo a vida, enfim, morando sozinhos, eles, abandonam um pouco, essas visões, que talvez eles tinham, mas, eles não querem muito saber, assim, de tipo, identitarismo, e o cacete, é, mas eu não diria, que eles são de direita, eles ainda votam em esquerda, porque não são muito alfabetizados, politicamente assim, e que a direita é uma merda, as opções de direita é uma merda, também, eu, tem, tem lógica, eles não votarem na direita, porque é uma bosta, mas eles são, sabe, no geral, enganados, assim, pelo discurso, de tipo, esquerda prometendo picanha, dilúvio de cerveja, enfim, tipo, essa retórica prometendo resultado de capitalismo, basicamente, que eles não querem saber de, tipo, revolução e o cacete, eles querem saber de encher o cu de dinheiro, sabe, exatamente, o veado médio é ainda um homem, ele só pensa em sexo e dinheiro, Boa, boa, e a segunda pergunta do Cássio, acha que esse antagonismo, entre ser você mesmo e pertencer a um grupo, contribui para questões de saúde mental na comunidade? Já vi brigas, por exemplo, de uma bissexual se sentindo excluída do grupo das lésbicas e assim por diante? Tem dúvidas, tem essa, é porque não era um grupo de lésbicas, era um grupo de sáficas, porque são mulheres que sentem atração por mulheres, não só, tipo, tem essa, essa teria toda de, tipo, precisar de termos para tudo. Mulher que sente atração por mulher não é lésbica? É um outro termo? Não, tipo, sentir atração por mulher, não exclusivamente, chamam de sáfica, que é tipo, então isso inclui mulheres bissexuais e mulheres lésbicas. Eu não tento entender mais, eu só fico legal, bem louco. Então, sem dúvidas, o identitarismo está gerando essa divisão, mas ao mesmo tempo, eu acho bom, porque a interseccionalidade excessiva que o movimento está indo acaba tendendo para o individualismo. então estrategicamente, assim, sabe, botando uma visão mais xadrez 4D e o cacete, eu acho vantajoso. Não, e aqui ele fala, na pergunta dele, sobre as questões de saúde mental por estar dentro de uma coisa que é antagônica, né? Isso não é só para o movimento LGBT, isso é para outras coisas, ao meu ver. Pessoas hétero que eu convivo, que são esquerdistas, por exemplo, elas estão eternamente numa contradição e eu vejo pessoas hétero dentro dessa contradição com problemas de saúde mental por estar dentro de uma contradição. Tem várias coisas que eles defendem ali que não tem lógica alguma e eles têm que estar dentro daquilo porque eles não conseguem sair daquilo, né? Então, acho que não é só nisso, acho que tu estar dentro de uma contradição é um grande problema para uma pessoa. Sim, e também eu acho que principalmente em meios identitários existem o que eu diria que são doentes mentais, porque quem está só ouvindo ela fez aspas com as mãos. No meio identitário é uma social currency, né? É uma moeda social, assim. Você ser neurodivergente, você ter alguma questão que, tipo, te torne explosivo e o cacete para, sei lá, se sentir especial. Então, eu acho que essa epidemia toda que a gente tem de a gente se auto-diagnosticando com tudo que é questão psiquiátrica, não é todo mundo que tem isso. Eu tenho uma pergunta final, Sheila, que é eu não sei se tu recebe nas tuas DMs ou no Twitter, tu recebe approach, chega em ti cara casado com mulheres heterossexuais, porque é um termo de internet, assim, a direita travequeira. A direita travequeira, isso que eu queria perguntar. Existe a direita travequeira ou não? Um dos primeiros... Essa é a melhor pergunta do episódio. Por isso que eu deixei para o final. É, a melhor pergunta do episódio. Então, na DM tem muitos gays de direita que sentem atração em mim como homem, mas é babado, assim. A direita travequeira é real. Eu vejo isso meio que entre os libertários uma coisa mais aberta, principalmente o meio que eu estou, que é, sabe, os libertários de verdade, assim, libertário hedonista mesmo, assim, eles realmente falaram, ah, não, é, tipo, quem ignora o buraco é a prefeitura, foda-se. Então... Boa frase! Isso aí é fazer o card. Então, eu não considero travequeira, eu considero que o travequeiro precisa ser algo mais secreto. Mas, tem, tem bastante. O primeiro e-mail que eu recebi desde que eu fiz o 180, assim, no e-mail que eu deixo na bio, enfim, foi um cara que mandou um e-mail perguntando, falando, ah, oi, boa tarde, eu te vi no comentário do Ideias Radicais e suas fotos estão babando. Você faz programas? isso aí é impressionante. Até, eu vi na entrevista que tu deu para os cataláticos lá, tu cita, eu não sei se foi tu ou um dos rapazes que citou, que é o... o Brasil teve historicamente, né, teve verão, teve outras pessoas que faziam... Roberta Close é... Roberta Close é... Eu acho que está na psique do brasileiro médio, eu acho, tem um pouco... Tu considera que isso, Sheila, que o Brasil é mais aberto em relação a essas questões de sexualidade, por exemplo, que os Estados Unidos? Eu acho que é uma questão mais secretiva, assim. Sabe, os... Em média, são mais... É mais no sigilo mesmo, tipo, até porque eu acho que o travequeiro, né, aqui existe o termo também, tipo, é chaser. Chaser, na verdade, seria, tipo, para qualquer coisa que, tipo, ah, está procurando especificamente esse tipo de pessoa por um fetiche. Então, tipo, geralmente mais em... Quando você está falando de LGBT, você está falando dos trine chasers, que chamam, né? E... Mas eu não acho que tem o mesmo... O mesmo... A mesma pegada que o Brasil. Provavelmente, porque no Brasil, sexualidade é algo menos reprimido, assim, socialmente. enquanto aqui é bem mais. Mas... É... É ainda visto, sabe, no grupo dos caras, é ficar com uma trans, é ainda mal visto, só que é meio que um fetiche, assim, de todo mundo, sabe? Porque é o proibido, algo assim. Então... Aqui, principalmente nos... como trans é muito mais comum nos estados azuis, sabe? É porque todas elas se mudam para os estados azuis e também porque dá mais, né? Tipo, trans fake nos estados azuis. Mas aí, já é outra história. não é uma questão assim, tipo, ficou com uma trans, é tipo, tá, legal, você é mente aberta, tipo, enfim. Então, tem essa questão do proibido, ser mais atrativo. fora que no Brasil é a categoria de pornô mais vista, né? Ah, é? Ah, é? É a categoria mais pesquisada é trans no Brasil. É o único país do mundo, se eu não me engano, que é a mais pesquisada. Isso aí, você é da direita travequera. Não é uma direita travequera, é uma nação travequera. Você entrou no meu Twitter, já? Eu sim, eu já vi o teu Twitter. Então, você já viu as caixinhas que mandam. Aham, sim. É, por isso mesmo que eu pensei. Mas, muito bem. Sheila, dica de livro, considerações finais e dá o teu arroba aí pro pessoal te seguir. Dica de livro, tem sempre os quatro que eu recomendo, né, pra quem tá começando, porque eu falo bastante com gente que nunca ouviu falar de libertarianismo, seis lições, a lei e, olha um gato, enfim, seis lições, a lei, uma gata, uma gata, tem que usar o gênero correto, uma gata, exatamente. Um gate, um migate, né, seis lições, a lei, anatomia do estado e, a ética da liberdade. A ética da liberdade já não é mais pra iniciante, a ética da liberdade já é mais pra... Ah, é o quarto pra ler. Ok. Mas, aqui eu diria, agora eu tô meio numa obsessão de a virtude do egoísmo da Enrange, porque, enfim, depois de estudar bastante objetivismo pra fazer argumento utilitarista, basicamente, porque fica entre nós. A pessoa média não quer saber de ética. Exato. filosofia não vai furar a bolha. Isso. O maior parte das pessoas não pensa sobre essas coisas. Exatamente. Tá muito interessado. Tá, mas e o teu arroba, pra quem não te conhece, não te segue, pode te seguir. É em tudo que é rede social, arroba Sheila Sartal, Instagram, TikTok, X, Pornhub, enfim. Qualquer lugar que você pesquisar, se tiver Sheila Sartal, talvez você me encontre. Só uma dúvida. ter um nome social é legal porque tu escolhe um nome, né? Tu escolhe um nome. Mas o mais legal do nome é escolher o sobrenome. Porque o sobrenome não é teu. Por que que tu escolheu? Se quiser falar do nome também, mas por que Sartal? O que que é Sartal? Sartal significa nada, se não me engano, mas existem pessoas com esse sobrenome, depois eu descobri, mas era só porque o primeiro nome já era Sheila, por causa de uma piada que eu tinha com os meus amigos e Sartal era o sobrenome do meu personagem de Vampira Máscara, o RPG, que era pra ser Kartal, que significa águia, em árabe, se não me engano, só que virou Sartal por um erro de digitação. Aí, e eu queria que fosse a mesma inicial pra fazer tipo, uma assinatura de duas linhas, não pra colocar a sigla SS, que fique bem claro. Mas muito bem, então, Sheila, muito obrigado pela entrevista, é isso, considerações finais, né, faltou, deixa um recado final. escutem, sejam mais, sabe, tentem ter mais empatia, ter uma comunicação menos agressiva, vejo muito isso entre libertários, entendam os pontos das pessoas, é importante você saber o que elas defendem pra saber qual lado, qual, onde você tem que fazer os argumentos pra convencer outras pessoas. Excelente. Sempre vai ter alguma coisa pra falar. De fato, verdade. Muito obrigado por ter vindo aqui falar conosco, foi um prazer falar contigo, prazer te conhecer, e até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.